Boa noite, familiares. Boa noite, amigos. Boa noite, queridas formandas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus pela confiança de vocês com relação a Taquina e o Cira English, a Oceda, a qual eu mesma me graduei nos Estados Unidos e que hoje nós somos representantes aqui no Brasil. E tivemos também o privilégio de sermos o único em Sabetim e região a dar o inglês formal e científico também. Nós louvamos e agradecemos a Deus por isso. Nossas digitais, elas sempre ficam na vida que tocamos. Talvez seja esse um bom começo para um discurso de formatura. Um discurso que tentará epilogar uma vida cheia de corações puxantes e indivisíveis sonhos. Há vidas de um curso com inúmeros personagens marcados por seus olhares oblíquos e hiperativos, pela docilidade e ironia, pelo patriotismo e revolta, dificuldade e superação. Foram anos de aprendizado. Foi bem. Eu falei assim, eu fiquei aqui há muitos anos, desde pequena, de convenção, mas teve amizade, teve conversas, conversas, aí você fala, gargalhadas e silêncio. Sim, por incrível que pareça, silêncio. Hoje nós podemos traduzir por um olhar, um suspiro e um rosto sem expressão. E isso ninguém nunca precisou nos ensinar. Foi você, foi eu, fomos nós que fizemos assim. Que permitimos ser desvendados por uns e outros, que com certeza nenhum futuro nem nada será capaz de dissipar as lembranças de cada sorriso, de cada gargalhada que nós demos em sala de aula. Porque nossa aula também sempre foi muito divertida. Cada abraço, cada passo deixado para trás é uma lembrança, é uma saudade. Não basta tudo o que aprendemos até aqui, queremos mais. E se queremos mais, é porque nós temos construído ao longo desses anos uma fonte no nosso que tal, que tem sede. Sede nessa água que move as pás do moinho, de nossas vidas, de nossas sensações, certeza e esperanças. Desde já, Kelly e Elis são vencedoras. Elas conseguiram provar para vocês, principalmente pais, que mesmo significado a palavra, a palavra seriedade, tudo o que foi disposto a fazer. Nós nos orgulhamos do resultado, do esforço delas, dos estudos e de muitas e muitas correções de pronúncia. E elas estão prontas para poder mostrar que elas são capazes. Esses anos de estudos, elas foram determinantes, como pisos elevados que nos fez subir, numa escala perfeita, marcando contrastes entre a terra e a terra e o presente e o futuro, que nos esperam, que esperam elas também. Como a matemática, somamos conhecimento, subtraímos as dúvidas e incertezas, dividimos as alegrias e, principalmente, motivamos os amigos. Então, não foram só alunos, mas gerou também uma amizade, um amor muito grande que eu tenho por elas e elas também por mim. Não é verdade? Não importa a língua, se português, inglês, espanhol, se somos melhores em física, química, biologia, geografia ou legislação, fazemos parte desse cenário. Somos parte dessa história. As formandas, eu desejo sucesso e o futuro brilhante. É hora de fazermos a diferença, de nos tornarmos protagonistas de um mundo melhor. É o que vocês serão. De enfrentar agora novos obstáculos e nós, com certeza, nos orgulharemos dos seus pentes. Em Salmos, em Salmos 116, verso 12, diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Então, são grandes os benefícios que o Senhor, Ele tem dado para nós. E é uma conquista para aprender a falar um outro idioma. Não é fácil, tá? Mesmo porque, quando sai da escola, fala português o tempo todo. Então, é só para as formas. só para os que têm coragem, para aqueles que têm persistência, o incentivo dos pais, o incentivo dos amigos, da família, porque não é fácil. As turmas, a gente começa, às vezes, a sala lotada, sem caber ninguém mais. Aí passa um ano, passa dois anos, e a gente vai vendo, um deslixe, um está com preguiça, o outro não está com vontade, o outro só entrou porque o colega entrou, então, não tem determinação. Então, eu sei que não é fácil. Isso eu falo porque eu vivo isso ano após anos. E, como eu disse para elas hoje, talvez seja, hoje, a primeira formatura de vocês, porém, a mais simples, mas, no futuro, talvez, a mais importante. porque o inglês hoje, ele não é luxo mais, ele é CSA. Hoje, precisa para poder passar no Enem, como uma delas fechou a prova do Enem. Precisa para fazer vestibular, se não tiver inglês, não passa no mestrado, não passa no doutorado, não passa no concurso, porque virou eliminatório. Então, elas já estão na frente de muitos que irão concorrer. Por quê? Porque elas já estão preparadas. Elas estão preparadas. só não podem deixar o inglês morrer. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, para que nós pudéssemos fazer uma oração. Vocês poderiam, poderiam fechar os olhos. Vamos falar um pouquinho com Deus. Porque quando a gente ora, o Senhor, Ele fala, a gente fala com o Senhor. quando nós lemos a palavra do Senhor, Ele fala conosco. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, te render graças por esse momento. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecer por esse privilégio. Porque o dia de hoje, a hora, esse encontro, foi marcado por ti. Pai, sem ti, nada somos, sem ti, nada podemos. Obrigado, Senhor, porque até aqui, o Senhor nos ajudou. O Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos deu vida, capacidade, o Senhor até aqui, é benéz, o Senhor é, nada nos faltou. Queremos consagrar esse momento ao Senhor, tudo aquilo, Deus, que foi, durante esses anos, ó Pai, ensinado, só o Senhor tem o poder para tirar. Ninguém tem, no mão de homem, não é capaz de fazer, o que o conhecimento, e a capacidade que o Senhor tem. Então, que nessa noite, nós queremos dizer a ti, que nós dependemos de ti, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é de ti, para ti, e que não existe nenhum outro Deus, perfeito, maravilhoso, igual a ti. E queremos declarar, que toda honra, que toda glória, toda exaltação, seja dada para ti, porque só o Senhor é Deus. Amém? E vamos receber, com a salva de palmas, as formandas, Elis Couto Rocha. Seja bem-vinda, Elis. Kelly Pereira Lima. A salva de palmas. E nesse momento, a gente vai adorar o Senhor. nós vamos louvar o Senhor, com dois hinos. A salva de palmas. A salva de palmas. Amém. Amém.